Prédio? Tem um cassino, em cima do cassino. Tem um no prédio de vocês aí. Mano, tem um paraquedas voando aí. Tem um cassino, mas ele caiu, velho. Tem um no prédio de vocês, Cassino. Vou pular aqui pra cima da coisa, acho que não tem ninguém no Vitor, não. Tem um embaixo dessa casa aqui, tá? Não, que eu da direita aqui. Tem um no meu bem, um no amarelo e um no laranja. Esse aqui bate na cara dele. Pera, pera, eu fiz a mesma desgraça. Traga comigo aqui. Traga comigo. Banguei ele. Pode estar cego, velho. Entrei no primeiro andar aqui. Ah, pulou costa aí. Dei tiro nele no primeiro andar aí. Boa, boa, boa. Deus é mais, velho. Boa, boa. Eu amo rei. Tem um da parte eu aqui. Acho que é maluco. Ok, um dentro da garage. Ele ressourou já. Entregou que tinha no lugar. Tô ligando. Qual caixa? Da amarelo? Eu não consigo ver não, velho. Tá na igreja de novo. Eu era na igreja, muito meados. Tá. Vou clicar no VG. Vou clicar no VG. É dois de pé só, tá? Ele vai tá clicando aqui. Outro time crachando, time crachando. Tá cego, tá cego no morro aqui. Minha berry tá ruim, é brincadeira, véi. Eu não entendi. Não, 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 eu moro. Não, 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 eu moro. Eu não entendi. Tchau. Olha o Araújo, tamo junto. Obrigado pelo 18 mil... Olha o titulo, tô vendo. Olha o meu.